O presidente republicano Donald Trump clamou vitória na madrugada desta quarta-feira sobre o adversário Joe Biden. Mas a disputa segue indefinida ainda em vários estados. Na Pensilvânia, os votos pelo Correio tinham o dia 3 de novembro como limite para serem enviados e precisam chegar até sexta-feira para serem contabilizados. Mas Trump não concorda com a regra e acha que essas cédulas precisam ser descartadas. Na cidade de Walsh Bar, os moradores defendem que o resultado tem de esperar o final da contagem. Trump pode dizer o que quiser até que os resultados sejam consolidados. Não existe um vencedor. Não vou me aborrecer com o que ele diz. Todo mundo tem o direito à própria opinião. A gente não pode deixar ninguém impor a própria opinião. Vamos ter o resultado quando ele chegar. Bem, eu fiz minha parte, eu votei. Estou esperando o resultado para o qual eu tenho um pressentimento. Trump deve ter ganhado a eleição. Na política, é necessário esperar até tudo acabar. Falam em empate e alguns apontam o vencedor. Aquele candidato levou. Sou um homem que faz esportes e, por isso, gosto de ver o final. O que vai ocorrer, não tenho como dizer. Desde antes da eleição, analistas previam que o pleito poderia ser judicializado, já que Trump discordava das normas sobre os votos pelo Correio. O presidente também diz que o voto pelo Correio é mais fraudulento.